Olá, gente! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como passar e reproduzir, né? Como reproduzir os arquivos MIDI, né? No teclado 730, serve para o 630 também. Eu estou com os MIDI aqui, né? O baile pronto que a gente tem, aqueles baile pronto, enfim, qualquer MIDI que você tiver, né? Você pode passar e reproduzir no teclado. Eu vou colocar o meu disquete, tá? Mas se você tiver o teclado com pendrive, aquele que foi adaptado para pendrive, com emulador, o sistema é o mesmo, tá? Não muda, tá? Você vai conectar, esperar ele carregar. Se for o pendrive, só um detalhe, se for o pendrive, aquele com emulador, você vai colocar. E aqui não tem, porque a gente... esse aqui é com disquete, mas o emulador, ele vai ter um display aqui, né? Onde que tem? Que tem o 00, 01, 02, né? E esse display, qual é a finalidade dele? O 00 é como se fosse ser um disquete. Quando você vai para o 001, é como se fosse ser um segundo disquete. O 002, o terceiro disquete, e assim vai indo, né? Então, muitas músicas estão gravadas no 00, outras foram gravadas no 001, né? Então, por isso que tem que sempre, às vezes, trocar, às vezes, no 00 vai trocar, vai tocar, digamos que tenha 10 músicas. Ele vai tocar aquelas ali, e se você não mudar para o 001, ele vai ficar só aquelas ali, né? Porque o disquete, na formatação que é feito o pendrive, ele diminui o tamanho do pendrive, ele fica menor, né? Fica no tamanho pequeno, para ficar um padrão do disquete, né? Por isso que tem essa diferença, tá? Mas eu, quando gravo, ou se você... Geralmente, a pessoa grava primeiramente do 00, né? E daí, se você coloca, ele já vai aparecer, né? Ok, mas enfim, vamos ao vídeo, né? Eu coloquei o disquete, o pendrive, né? Automaticamente, ele deveria já reconhecer o midi, tá? Se só apertar aqui, ele já deveria tocar, tá? Esse aqui já reconheceu, ó. Tá? Mas se você não reconhecer, que de repente, por algum motivo, você pode apertar o song aqui, ó. Esse botão song, ó. E daí você vem... Às vezes ele vai vir para... Ele vai estar aqui assim, você vem no menos aqui, ó, né? Ou pode ir no mais, só que no mais, você vai ter que ir até o final lá para chegar. Então, vem no menos aqui, que é mais fácil. Ó, tem 0, 2, 0, 1. Ali vai estar todas as músicas, só que... É... Não sei porquê, mas as músicas não... Às vezes aparece o nome, às vezes não aparece. Tem um... Esses teclados são um pouco meio... Diferentes, assim. Às vezes aparece o nome da música, às vezes não aparece, tá? Esse aqui não está aparecendo, mas está aparecendo... Ah, que é o midi 1 aqui, então... Eu vou apertar aqui. Bem simples, né? Para ir para outra música, eu vou no mais, né? Acho a outra música e aperto também. Tá? Tá? Tranquilo, tudo certo, tá? Funciona legal, é só... É... É só botar a voz em cima e sair cantando. Ok, gente? É só botar a voz em cima e sair cantando. É só botar a voz em cima e sair cantando. É só botar a voz em cima e sair cantando. É só botar a voz em cima e sair cantando. Obrigado.